Música Amém, irmãos. Um breve histórico da questão do CEAP, rapidinho. Bem, hoje nós estamos fazendo a colação dos CEAPistas. Como todos sabem, nós temos uma metodologia, onde por nove meses esses CEAPistas estão aqui conosco, e nós estamos trabalhando em três aspectos. O aspecto do caráter, o aspecto do conhecimento espiritual da palavra, e também o aspecto do evangelismo e da comportagem. E essa turma está se finalizando com 43 irmãos. Pela graça do Senhor Jesus. E já tem 50, 60 no forno para a próxima turma, que se iniciará agora em março, logo após a conferência em Sumaré. E nós entregamos, nós iremos entregar para a turma um certificado de conclusão do CEAP. Sendo que, por todos esses nove meses, eles são avaliados. Eles são avaliados no aspecto do caráter, são avaliados no aspecto da constituição, e também são avaliados no aspecto da produtividade na comportagem no campo. Então, só para vocês terem uma ideia, toda semana, quando eles estão aqui internos, eles fazem um trabalho de estudo das lições, e na segunda-feira eles têm uma avaliação. Uma avaliação de bom, de regular, de ruim, de ótimo e de excelente. E essa avaliação é uma prova, tipo uma prova que eles fazem para a fixação do conhecimento. E, quando eles recebem esse certificado, esse certificado eles têm um percentual de aproveitamento, que está de 50%, 70% e 100%. Ou seja, nem todos os CEAPistas, eles fecham os 100%. Uns 100%, outros 70% e outros 50%. Por que nós trabalhamos dessa forma, irmãos? Porque nós trabalhamos com meritocracia. Aqui quem se dedica, quem busca se aperfeiçoar, quem aproveita o tempo, com certeza será reconhecido nesse aspecto. Então, hoje à noite nós teremos um momento curto, porque nós não podemos causar nenhum tipo de prejuízo para o tempo da palavra, que é o principal da conferência, é a palavra, a palavra profética. Então, hoje à noite nós teremos esse momento. E a reunião começará às 19h. Então, eu gostaria que vocês também fossem multiplicadores desse aviso, para os irmãos que estão chegando, e vocês pudessem falar isso aí. O jantar será servido às 18h. Está certo? Então, nossa reunião, nós antecipamos o começo da reunião, justamente para nós podermos fazer o evento do CEAP, para que não causa nenhum tipo de prejuízo para a palavra que será ministrada hoje à noite. Amém? Jesus é o Senhor. Passar para o irmão Pedro aqui, aproveitando, dizer que essa comunhão não vai ser muito voltada para uma palavra regional, e sim uma palavra de direção. Então, aproveitar aqui os irmãos para nos dar tal direção. Jesus é o Senhor. Um dos pontos principais dessa comunhão será como eu diria, né? Ressurreição, ressuscitar o projeto Expo Livro. Então, é para isso também que o César Antonelli soube de última hora, comprou passagem e veio para cá e está aqui. E os irmãos cooperadores de Minas estão aqui, né? Estão aproveitando várias regiões, 8B, né? Outras regiões estão aqui, porque nós vamos tratar um assunto importante. Antes de entrar propriamente no assunto, propriamente dito, queria dizer para vocês que esses nesses esses dois anos, pelo menos dois a três anos, o Senhor já vem fazendo esse trabalho de transição com o irmão Dong, e o Senhor tem nos abençoado com a sua presença e confirmado o seu ministério. Então, desde ontem à noite, nós falamos de dois assuntos. Na última conferência, na penúltima conferência internacional, quando nós falamos sobre ofertas, e realmente mudou o perfil das ofertas das igrejas e foi feito um upgrade na questão das ofertas e, como o Ezra disse ontem, eu acredito que ainda pode melhorar mais. o segundo aspecto é quando nós oramos em fevereiro, nós oramos pela pela situação do Brasil e o Senhor atendeu nossas orações. E a situação do Brasil mudou e está mudando e eu creio que mudará. porque o Brasil é importante, muito importante na mão do Senhor nessa conclusão da economia de Deus, na conclusão da execução da vontade de Deus até que o Senhor volte. Por isso, eu não queria que você pensasse pequeno. Nós estamos no lugar onde Deus olha de uma maneira especial. O Brasil é especial para Deus. Por isso, o nosso trabalho aqui não é vão. O Senhor está confirmando onde o Senhor eu não sei como dizer para vocês. Nós somos como embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Tudo aquilo que nós estamos fazendo estamos vendo uma resposta no céu. A nossa ida, Ezra e eu chefeamos um grupo fomos para Israel. A nossa ida para Israel também o Senhor respondeu imediatamente com a mudança, o anúncio da mudança da Embaixada Americana para Jerusalém e o nosso presidente eleito também anunciou que irá fazer essa transferência da capital da Embaixada Brasileira também para Jerusalém. então essas pequenas coisas não sei se vocês vocês percebem que essas pequenas coisas Deus está confirmando na verdade essas confirmações são para fortalecer a nossa fé e fortalecer o nosso trabalho de que aquilo que nós estamos fazendo irmãos está valendo para o Senhor e o Senhor tem muita consideração para conosco por isso não estamos à toa aqui na terra não estamos levando de barriga as coisas do Senhor como mais um grupo cristão não nós representamos a totalidade dos filhos de Deus aqui na terra pelo menos na questão da igreja do novo testamento da nova aliança nós representamos a igreja aqui na terra o povo de Deus aqui na terra portanto e em todas as pequenas coisas muitas coisas o Senhor está confirmando assim como nós fomos convidados para uma visita para Taiwan em fevereiro nós vamos fazer uma visita para Taiwan porque os irmãos ouviram que nós estamos bem isso é muito importante e eles nos convidam para fazer uma visita em Taiwan e eles virão também depois da nossa visita mandarão uma comitiva para nos visitar depois disso tudo isso é confirmação não sei se vocês interpretam assim é a confirmação do Senhor do nosso ministério desse ministério então isso tudo irmãos me dá muita segurança para continuar nos dá a todos nós muita garantia de que aquilo que estamos envolvidos é do Senhor ó Senhor Jesus Amém várias confirmações várias pequenas confirmações por exemplo a igreja em Boa Vista o irmão Narciso acaba de nos dizer que aquele grupo que saiu e não tem como continuar não tem alimento não tem sequência da vida da igreja entregaram a chave do local de reuniões para nós em Boa Vista e um dos irmãos líderes deles foi incumbido pelos irmãos pelo Narciso de dar uma mensagem sobre o alimento diário que eles eram contra e deu a palavra a semana 4 do nosso alimento diário e disse que foi uma loucura e eles decidiram seguir junto com os irmãos a linha do alimento diário a mesma coisa aconteceu em Guaratinguetá no estado de São Paulo também aquele grupo que saiu entregou a chave do local de reuniões para a igreja dizendo que eles não tem como prosseguir a palavra profética está conosco e nós vamos alimentar aquele povo que está abandonado então tudo isso são sinais de que o senhor está conosco aquilo que Moisés falou para o senhor se a tua presença não for conosco nós não vamos daqui não nos faça subir daqui ou melhor ele disse para o senhor se o senhor como é que é o que faz diferença entre nós e outros povos é que o senhor como é que é é que o senhor anda conosco é que o senhor anda conosco irmãos isso é muito importante nós não fazemos nada sozinhos nós não inventamos nada para tocar nenhum projeto novo é tocado pela invenção da nossa cabeça mas tudo vem pela direção da unção do espírito santo por isso irmãos é muito importante nós andarmos com o senhor e a presença do senhor é conosco e nós andamos no descanso nada fazemos nada forçamos é o senhor é o espírito que nos unge que nos dirige tá trabalhando no descanso bom falado tudo isso primeiro eu tenho que enfatizar que eu preciso formar eu e Ezra precisamos formar um grupo de cooperadores que irão para Taiwan eu sugiro em cada região vocês colocarem aqueles que tem experiência internacional e vocês recomendem alguns que tenham essa essa experiência e que pudesse quando na comunhão não é uma uma ida de passeio mas uma ida de comunhão no sentido administrativo da obra precisam saber explicar o que está acontecendo aqui hoje tá e ter comunhão ter discernimento das coisas por exemplo a região falei com a região 6 vocês estão aqui com vários vários cooperadores então pelo menos eu recomendaria pelo menos dois o ele tem mais experiência internacional e e mais alguém né quisesse agregar são bem vindos só que eu preciso do número para a gente poder fechar o grupo tá Lá do Nordeste, o Jobson já me falou que são dois, Jobson e Carlos Silva. Então, eu preciso de cada região nos dê, para mim e o Boésras, esse nome o mais rápido possível, porque precisamos fechar o grupo, porque em fevereiro já está aí. A nossa ida é em fevereiro. Precisa fechar o preço das passagens. Claro, vocês vão arcar com as suas passagens. Não temos um central para sustentar, para suprir esse recurso, não. Cada região suprir a sua própria passagem. Então, nos faça saber quem são, quais são, quantos são, para que possamos fechar esse número desse grupo aqui. Agora eu vou entrar no assunto. Graças ao Senhor é mais um sinal de confirmação do Senhor. Porque, nessa última conferência, em setembro, nós comentamos na sala de comunhão entre os cooperadores de que há necessidade, há um clamor, na verdade, um clamor entre os irmãos de ressuscitar o projeto Expo Livro. Esse projeto foi muito importante no passado, por causa do seu alto custo e por causa da falta de recursos humanos, principalmente no passado, e nós não conseguimos dar continuidade e também alto custo de manutenção dos ônibus. Nós não conseguimos dar continuidade naquele projeto. Mas nós queríamos, de alguma forma, continuar agora também agregando o nome Bucafé. Bucafé. E depois nós comentamos para todos os irmãos, e os irmãos reagiram muito bem. Eu creio que existe no coração de todos esse desejo de que ressuscite esse projeto. Então, nós fizemos isso. E o que aconteceu? Eu sabia, levemente, de que o irmão Ademir, que está aqui na minha frente, de Canoas, o sul, daqui da região sul, Canoas, ele tem uma grande empresa, ele trabalha com as grandes empresas, a logística das grandes empresas, e tem uma empresa que fez três carretas, de uma maneira especial, para fazer apresentações dos seus produtos. investiram, essa empresa investiu 380 mil cada carreta dessa. É uma carreta que a plataforma sai, avança, e a sala fica maior, tem cozinha, tudo isso para a apresentação dos produtos dessa empresa. E, por causa do alto custo, também eles não conseguiram dar prosseguimento a esse projeto. Aí ofereceram para o Ademir, há muito tempo atrás, há muito tempo, oito anos. Aí o Ademir ficou, de certa forma, cozinhando galo. Conta um pouquinho, o que aconteceu logo depois que nós falamos na sala de comunhão de ressuscitar o projeto Expo Livro? Bom, em 2010, eles já tinham parado com esse projeto, que rodou quatro anos no Brasil, que é um projeto que são carretas, foram montadas como carretas cozinhas, para fazer apresentações de como trabalhar com os produtos deles. No caso, o que a gente está falando é do grupo M. Dias Branco, que é o grupo de Fortaleza, do Nordeste, que tem essas carretas. Então, elas são espalhadas por todo o Brasil. Tem uma no Rio Grande do Sul, uma no estado de São Paulo e uma no estado da Bahia, em Salvador. Então, eles pararam, justamente porque o Pedro falou, do que o projeto realmente era muito caro, tinha que manter todos, era uma equipe de mais ou menos de 10 a 15 pessoas, tinha que pagar o hotel direto para eles, etc. O custo ficou muito altíssimo. Então, eles pararam com esse projeto. Está aí já? Eu vi esse projeto, o irmão Domingo já tinha falado alguma coisa, e eu fui conversando com eles. Na época, eu ofereci 180 mil reais por cada uma, e eles não aceitaram a proposta, porque acharam que era muito baixa, porque gastaram 380 mil reais. Aí, dá só um instante que já vou... O que aconteceu? Passou-se dois anos, eu ofereci, daí baixou um pouquinho e tal, eu baixei para 140. Também não aceitaram. E foi, foi, em 2016, as carretas já estavam paradas há seis anos, eu falei, vai ferrujar isso aí tudo, você não tem que jogar fora. Daí eles falaram, não, quanto você oferece? Eu falei, 120 cada uma. Ele falou, não, ainda não, a gente não quer isso. Falei, rapaz, não. Mas daí, irmãos, uma coisa que eu queria passar para os irmãos, é a parte espiritual. É o segredo do sucesso que o Pedro está falando aqui, da bênção do Senhor. Isso aqui é uma coisa que eu queria enfatizar nessa manhã. Certo? Quando a mão do Senhor está sobre nós, irmãos, nós não fazemos força nenhuma. Certo? E aí, a coisa acontece automaticamente. E o Senhor faz, como o Esas falou ontem, além do que pedimos, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso, Deus faz, tá? Isso é a palavra do Senhor. Então, o seguinte, aí, em setembro agora, o que aconteceu? Aí foi estartado de novo isso, o Pedro nos chamou, me chamou a mim e o Tiago, ó, vocês, dê uma, eu até nem estava nesse dia dessa comunhão lá, eu tinha saído, eu estava trabalhando em São Paulo, quando eu voltei, os irmãos tinham falado para mim. Daí eu falei, não, tá bom, vamos acionar isso aí. Daí eu acionei o pessoal da M Dias de novo, pessoal, e aí, e as carretas? Vocês vão jogar fora? O que vocês vão fazer? Vocês querem dar? Porque agora, acabou o negócio, né? Ele falou, não, está em leilão, foi para leilão as carretas. Eu falei, como para leilão? Eu estou há oito anos tentando comprar, e vocês vão jogar isso para leilão? Falei, Demir, faz a tua proposta. Daí eu perguntei, mas e quanto vocês botaram para leilão isso aí? Para mim, para fazer a proposta, né? E aí falou, no leilão, o lance vai iniciar com 24 mil reais cada uma. Ué, tem uma conta que está errada aí. Eu ofereci 120, eles não aceitaram cada uma, agora os caras vão vender por 24 cada uma em leilão? Alguma coisa errada. Eu falei, não, tira do leilão isso aí, tira do leilão. Eu vou, vamos assumir esse negócio aí. Falou, quanto você oferta? Eu vou ofertar 30 mil reais, vou ser bom com vocês, vou dar 6 mil a mais cada uma. Claro, nós temos que ser esperto também, né? Aí, ofereci 30 mil. 90 mil reais às três. Aí ele foi para a dona da empresa, que é a dona Regina, e ela me chama de amigo, né? Eu sou o amigo dela, né? fala para o amigo que 90 mil, três vezes de 30 mil, não. Eu faço para ele 120 mil às três, 40 mil cada uma, à vista, no cash. Daí eu respondi, daí eu conversei com o Pedro, tive comunhão com o Pedro, com a Mir, estava conversando com eles, tal. Daí eu chamo, no momento, a gente, vamos pegar uma só. Daí eu, retornei no e-mail, falei para o cara, eu vou ficar só com uma, porque isso é um projeto, é uma doação, a gente está trabalhando nisso, sem fins lucrativos, nosso negócio não é ganhar dinheiro com isso, e tal. Fiz uma explicação toda para eles, e mandei para eles. O cara, ele abriu o e-mail e já me ligou na hora, falou, Ademir, você está louco, a dona Regina mandou dizer para você que uma só ela não vende, tem que ser as três. Falei, como assim? Não, ela falou que você tem que ficar com as três, e não interessa, você vai ficar com as três. E assim, ela até aceitou a voltar atrás na sua proposta, ela vai aceitar os 30 mil de cada uma que você ofereceu no início. Aí irmãos, é só se Deus descer aqui mesmo, pessoalmente, falar comigo, eu peço perdão para o Pedro, porque no momento eu não consegui nem falar com o Pedro, nem com ninguém, eu falei. Ele me mandou uma mensagem, eu falei, vamos obedecer, faz a proposta de uma. Aí ele me mandou uma mensagem, preocupado, ele falou, Amir, eu tenho um negócio com eles, é muito dinheiro, um negócio de milhões. Agora, se eu não fechar esses 90 mil, eu vou ter problema com a grande, com a negociação com eles. Eu falei, não, aí você não tem saída, né? Tem mais esse detalhe, que eu realmente é um dos meus maiores clientes, que eu trabalho já há 20 anos com eles, então, é um dos meus maiores clientes e eu estou todo esse tempo oferecendo o negócio e aí ela aceitou. Daí ela aceitou a minha proposta, então, a gente na quinta-feira da semana retrasada, a gente bateu o martelo, a gente aceitou, deu o ok para eles e agora eles estão fazendo os trâmites da papelada, porque isso vai ser, como eu trabalho com eles, eles vão, três vezes vai ser pago, uma dia 20 de dezembro, 30 de dezembro e a outra para 20 de janeiro. Eles queriam que eu pagasse tudo dentro do ano de 2018, eu falei que não também, tem que jogar para três vezes. E aí eles aceitaram a proposta e fechou o pacote. Então, nós precisamos aprender essas coisas, entendeu? Quando o Senhor abre as portas, nós precisamos ir por esse caminho. Então, o segredo também é outro, o versículo que foi falado ontem, que é a 2ª Crônicas 20 e 20. Esse é o versículo que realmente tem me guiado por mais de 20 anos, mais até de 30 anos. O irmão Dong sempre falava e eu sempre cria na palavra do profeta. Certo? Então, o irmão Pedro, o irmão Wesley falando e aí eu falei, se eu crer, o Senhor vai abençoar. Então, irmãos, no momento que a gente crê na palavra e bota, não é só crer, tá? O crer de você tem que levar você à prática. Certo? Porque senão você fica só como ouvinte da palavra. Você tem que ser o praticante dessa palavra. Então, você crê, claro, que dá dor de barriga, dá dor de cabeça, você fica sem dormir, você fica nervoso. Falei para mim, eles vão descontar na minha conta. Eu tenho que pagar funcionário, o negócio vai pegar. E aí, como é que faz? Como é que faz isso? Entendeu? No momento, você fica temeroso. Você fica ali. E aí, como é que eu faço? Os caras vão descontar direto na faturinha. Estou faturando com eles, eles vão lá, dia 20, pum, já não vai entrar trintão. No outro dia 30, pum, já não vai entrar mais trintão. Entendeu? Porque eles vão descontar de mim. Mas, por outro lado, eu vejo que a mão do Senhor, irmãos, está sobre nós. Nós estamos sendo muito abençoados, que é o que o irmão Pedro está falando para nós. Nós precisamos aproveitar esse momento e subir um nível mais. Certo? Nós precisamos subir um nível mais. Claro que isso é só um start disso que vai estar acontecendo, porque agora tem a manutenção. Botou as fotos aí? Está rodando já? Então, assim, ela não vem, esquece o cavalinho, cavalinho não, é só a carreta, é só a parte de trás. Então, olha só. É o caminhão, o cavalo mecânico. É o caminhão. O caminhão não, esquece. É só o veículo. Ela fica nesse layout montada. Claro que aqui a marca Isabela é a marca regional do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Depois, São Paulo é Adria, a marca regional. E aqui no Norte e Nordeste, a marca é? Richester, Fortaleza. Hã? Estrela. Tudo isso é do grupo M. Dias Branco. Então, acho que é da Bahia, eu não conheço a carreta da Bahia, mas acho que ela deve estar emblemada como Richester e Fortaleza, Grupo Fortaleza, está bom? Então, é mais ou menos isso daqui, é exatamente isso daqui, elas são assim, a entrada é por aqui, tem uma escadinha, e entra para dentro. Toca muito. Aí dentro é assim, cabe mais ou menos umas 40 pessoas sentadas dentro dela, onde eles davam o curso de culinária para as pessoas. Roda mais uma. Aqui é a cozinha ainda dentro dela, tem uma cozinha montada, tá? A princípio, era para estar assim, eu acho que não mexeram, não sei, entendeu? Tem que ter uma geladeira, tem que ter um micro-ondas, não sei se o micro-ondas já não sumiu, e etc e tal, mas isso não é o caso, tá? Mas isso aqui não sumiu, está tudo lá, está tudo bonitinho, tem que fazer alguns ajustes e algumas reformas. Certo? É. Tá. Roda mais uma. Roda, roda, roda. Isso aqui já é a parte de fora, né? Aqui já é a parte de fora, a cozinha lá dentro. Roda. A cozinha. Mais, mais uma. Ó, mais. Tá, aí, aqui, ó, essa porta aqui é do lado direito, na frente, aonde entra para a cozinha, tá? Ele tem um acesso independente, que entra por aqui, tem uma escadinha aqui, e aí entra para dentro aqui, e é isolada a cozinha, é fechada, da parte interna. Tá? Roda. Ó, tá vendo aqui, ó, que a porta de entrada, entendeu? É separada para entrar para dentro da carreta lá, e tem uma outra porta do outro lado. Essa aqui é entrada em serviço, isso. Exatamente. Ó, ela, ela se torna duas carretas. Por que que cabe 50 pessoas, 40 pessoas? Porque ela abre, ela tem um sistema hidráulico, né, que traz ela, é no controle, tudo no controle, e ela, ela se expande para fora, aí vai os pezinhos, e aí fica daquele, vai, mais uma. Ó, tá vendo? Mais uma. Ó, aqui ela, ela está para dentro já, ela recolheu, e aqui, fecha ela. Tá? Tá vendo ela aberta, ó? Ela vira duas carretas, ó. Entendeu? Volta. as pessoas estão sentadas. Volta. As pessoas estão aqui. Exatamente. Do lado de cá é o pessoal, a equipe que está trabalhando ali, as outras coisas que estão sendo montadas ali. Bom, aqui, é mais ou menos um layout do, que a gente está pensando, de ontem para hoje. isso ainda, né, é a nossa ideia, a gente conversou aqui com o Pedro, mostrando para o Ezra, para o Amir aqui e tal, a gente está tendo uma comunhão ainda. A gente, já projetou de ontem para hoje, mais ou menos, como que vai ficar, isso rodando, a nível Brasil, essas carretas. Não sei se vocês, o que vocês acham, quando vocês encontrar, um veículo desse tamanho, você, é impactante. Impactante. Uma coisa que a gente não quis perder, que o Pedro não quis perder, é o projeto Expo Livro. Certo? A gente quer recuperar isso, que é o projeto Expo Livro. Os fãs de truque, que promover a fé, é a nossa missão. E aqui tem um apoio do Instituto Vida para Todos. Certo? Talvez ainda vai ter alguns ajustes, algumas melhoras na imagem, alguma coisinha que a gente vai tirar, colocar, mas é basicamente, eu acho que é isso aí, para os irmãos terem uma ideia de como ficaria, certo? A parte externa da carreta. A parte interna, nós vamos ter que fazer algumas adaptações para aquilo que a gente vai querer usar. Certo? Aí, não sei, o Pedro quer falar alguma coisa sobre esse aspecto interno. Nós não pretendemos mudar muito o que eles fizeram internamente, vamos fazer só adaptações. Mas eu, pessoalmente, não pretendo que a gente mexa muito com lanches. para mim é servir um café, no máximo uns bolos bem padrão. Pão de queijo só em Minas, só em Minas. Isso. Então, fazer uma coisa bem simples, sem a gente gastar equipe para esse lado do lanche, mas o principal objetivo é o lado espiritual. Então, esse projeto, a gente pretende a variação, as vertentes desse Bucafé, esse aqui é o Bucafé Truck, e, em Minas Gerais, eles fizeram o primeiro protótipo de uma van, transformaram em uma van, ainda não tínhamos conversado direito, e agora, já que saiu essa ideia, minha ideia é colocar Bucafé van mesmo, deixa a van, que todo mundo entende o que é, certo? Bucafé van, e Bucafé trailer, trailer, você pode trabalhar com trailers, e Bucafé bike, tá? E Bucafé bike, Jonas, Jonas, Jones, e os irmãos de Campo do Jordão e os irmãos de Lorena, já prepararam o primeiro protótipo, já mostraram para a gente, já vai funcionar Bucafé bike. Então, são essas quatro modalidades, Bucafé Truck, Bucafé van, Bucafé trailer, e Bucafé bike. E podem trabalhar em conjunto, por exemplo, isso aqui pode estar em uma cidade, e eu posso ter o Bucafé van percorrendo, posso ter o Bucafé trailer, também em vários outros bairros, posso ter o Bucafé bike, correndo nas escolas, nos lugares de concentrações, de população, etc, etc, tá? Bom, como pretendemos fazer funcionar isso? Primeiramente, eu queria propor, porque a região sul já quer ficar com aquela que já está lá, região sul, e rapidamente conversei com o Esdras, e a gente lá no estado de São Paulo, incluindo Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, nós ali no sudeste, nós podemos ficar com um, um desses, um Bucafé Truck. E tem uma, tem um deles na Bahia, está em Salvador. Eu acredito que esse, esse que está na Bahia, pode servir para norte, nordeste e centro-oeste. e nós precisamos, assim que sair a documentação, que sairá nos próximos dias, nós teremos que já retirar esses, as três, as três, como é que é? As três carretas, nós temos que retirar as três carretas. O do sul vai muito fácil, vai lá onde a Demi está, ele tem estrutura para isso. e esse de São Paulo, nós vamos levar para a Estância, nós vamos reformar lá na Estância. E esse que está em Salvador, nós vamos aproveitar a estrutura que o Zé Filho tem, da empresa de ônibus, não é, Zé Filho? Cadê o Zé Filho? Não é, Zé Filho? Nós vamos levar essa carreta para São Luís. Então nós temos... Senhor Jesus! Nós temos que resolver o problema do pagamento do Ademir. Ele não paga os funcionários dele. Então são duas carretas dessas precisam ser pagas em dezembro. Ele precisa pagar no dia 20 e dia 30 de dezembro. E a terceira, ele precisa pagar no dia 20 de janeiro. Então eu já queria que vocês já conversassem entre vocês e rateassem já esse valor, a gente já depositar para o Ademir para que não tenha prejuízo. Já que os... Ademir, esses pneus, rodas, estão tudo aí? É que assim... As rodas estão aqui, tudo certinho, tá? E os pneus também estão aqui. Só que assim, isso aqui ficou parado oito anos. E é tudo pneu zero. Só que... Oito anos parado... O Pedro tem falado isso? Que se você deixa de um ano uma casa, compra uma casa nova, de um ano para o outro, ela já... Deteriorou. Então, eu acredito que a gente vai ter que trocar isso, tá? Com certeza a gente vai ter que mexer em alguma coisa, tá? Porque senão a gente vai arrancar de lá, vai começar a andar e vai começar a sair pedaço de pneu para tudo quanto é lado, entendeu? Jogar pneu para tudo quanto é lado. Então esse é um problema. Mas não é para quem gastou 380 mil para fazer esse negócio. Depois não quis vender por 180, que era um baita do negócio. Está vendendo por trintão. Um pneu tem, ó... Dois, quatro, seis, doze. Na realidade, essa carreta... Essa aqui é só um modelo que a gente pegou, não é essa carreta aqui. E não é trezeixo. É dois eixos essa carreta. Vamos ver se dá para mostrar lá. Ó, dois eixos só, tá bom? Então, ufa! Reduziu quatro pneus. Que maravilha! Caiu o valor do pedágio. Caiu um monte de coisa, entendeu? Então já melhorou para nós, né? Então, mais ou menos, se vocês terem uma ideia, é R$ 1.700,00 cada pneu desses. Para vocês terem uma dimensão de valores. R$ 1.700,00 cada pneu desses. Então, assim, são dois pneus. Por quê? Porque essa é uma carreta que a capacidade dela é para 18 toneladas. E ela não tem mais do que toda ela montada, acho que umas 8 ou 10 toneladas, 10 toneladas, com os equipamentos aí, 10, 12 no máximo. Depois a gente conversa, Rivelino. Depois a gente tem uma... Como é uma parte. Então é isso, tá? Claro que aqui, por exemplo, esse negócio aqui da carreta estender para fora está há oito anos parado. Nós vamos ter que fazer esse negócio funcionar. Então vai ter que ir lá, ver se tem que trocar alguma peça. Tem toda uma manutenção que a gente vai ter que fazer nela. Então a gente vai ter que fazer tudo isso. Tem que ver também os utensílios que estão dentro. Porque toda aquela equipe que está ali, a cadeira, aquelas coisas ali, tudo teria que estar tudo lá dentro. E a princípio está. Eu não conheço as carretas que estão no interior de São Paulo e nem a que está na Bahia. Eu conheço a do Rio Grande do Sul. E fui pessoalmente vê-la. E estava tudo lá dentro. Certo? Agora não sei como é que é o povo baiano e não sei como é que é o povo do interior de São Paulo. Os gaúchos deixaram tudo certinho lá. Se mexer, perde os dedos. Entendeu? Então eu não posso garantir nada. Não posso garantir nada. Certo? Então... Basicamente é isso daí. Então tudo sabe, né? Tem que mexer com isso daí. A gente tem manutenção. Depois, irmãos, para nós manter isso, também tem uma manutenção. Certo? Uma manutenção mensal. Isso a gente... É que nem o Pedro falou. Por qual motivo nós paramos de operacionalizar os expolivros? Qual foi o motivo? Custo. Certo? Custo. Custo. Dinheiro. Din-din. Certo? Então nós temos que aprender... Nós temos que aprender a nos desprender das coisas dessa terra. Ok? Nós precisamos aprender isso, irmãos. Porque a bênção de Deus está aonde nós colocarmos o nosso dinheiro. Certo? Se o teu coração... Como é que é? Se o teu... Se o teu... Se o teu... Agora inverti a bola aqui, né? Onde está o teu coração? Aí está. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Tá. Inverti a boleta aqui. Então, aonde está o teu tesouro? Aonde que está o teu tesouro, irmãos? Dessa manhã, onde está o teu tesouro? Hã? Em fazer a vontade do Senhor? Em trazer o Senhor de volta? Em apressar a volta do Senhor? Então, você está sendo... Você está tendo a primazia nessa manhã, irmão. Olha só. Todos os que estão aqui nessa manhã estão tendo a primazia de ser o primeiro a participar desse projeto de realmente nós darmos um start de apressar mais a volta do Senhor. E trazer o Senhor mais rapidamente de volta. Todo o cenário está sendo preparado. Entendeu? Até mesmo a questão do Brasil. Pedro falou ontem. O Brasil. O Senhor está preparando tudo. Tudo, irmãos. Tudo o Senhor está preparando. Até mesmo a vinda do presidente de Israel, que vai vir aqui para 1º de janeiro. Certo? Isso também é a mão do Senhor, irmãos. Isso não é a obra do acaso. É a mão do Senhor. O Senhor está fazendo tudo isso. Certo? Claro. Nós estamos orando. Nós estamos intercedendo pelo nosso país, pelos nossos governantes. E o Senhor está fazendo. Só que agora vem a nossa parte. Nossa parte é cooperar com o Senhor. Entendeu? É a nossa parte. Como filhos de Deus, nós precisamos cooperar com isso. Tá bom? Então vamos... Nós temos essa primazia. Jesus é o Senhor. Amém. Nós oramos. O Senhor trabalhou. Abriu as perspectivas. E está na hora da gente realmente dizer a que viemos. Nós oramos. O Brasil mudou. O presidente de Israel está vindo. É porque nós oramos. E porque nós pisamos em Israel. Não pense que não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. E agora, irmãos, o Senhor abriu o caminho. Isso aqui vai ser uma ferramenta e tanta para nós difundirmos o Evangelho do Reino. Tornarmos conhecidos nossos livros, a nossa palavra, nosso trabalho. Então, primeiro, eu quero resolver do lado prático. Temos 30 mil, 30 mil, 30 mil para pagar. Antes de vocês entrarem em detalhes, eu quero propor assim. Quero propor assim. Na verdade... Então, precisa levantar uns 50 mil. Precisa levantar uns 50 mil para poder tirar essas carretas. Certo? É ou não é? Não, calma, calma. Vamos tirar do lugar. É que é assim. O que acontece? Os pneus, tá? É por isso que eu estou dizendo. A gente tem que ir lá e tem que avaliar na hora que você for buscar o veículo. For buscar o implemento aqui, que é a carreta no caso. Você tem que ir lá e avaliar. Até onde você vai levar ela? Por exemplo, eu estou indo lá no Rio Grande do Sul. A carreta, onde está a carreta, ela está a 100 quilômetros da minha base. Então, eu não vou botar pneu nenhum. Eu vou arrastar ela, vou pegar lá, vou engatar o cavalo, que eu tenho na empresa. Cavalo da empresa, eu encato e levo até a empresa. Pronto, não vou ter custo. E vou avaliar isso daí, como que está. Claro, se você vai pegar lá na Bahia e vai levar para o Maranhão, tem quantos quilômetros? 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros? É, uns 1.500 quilômetros. Aí você tem que avaliar. Você tem que avaliar. Entendeu? Você tem que avaliar. Então, tudo é uma questão de avaliação. Ah, tá bom. Como que a gente faz para engatar isso, para arrastar? Qual é o custo? Hoje, uma média, para vocês terem uma média. Claro que isso é uma coisa que a gente tem que envolver toda a igreja. A gente tem que envolver todos os irmãos. Tem muitos irmãos caminhoneiros que têm carreta, que têm caminhão, que têm cavalinho por aí. Inclusive, lá no interior de São Paulo, eu já consegui um irmão lá, em Piracicaba, para arrastar essa carreta para dentro da estância. Inclusive, ele disse que eu vou pelo diesel ou até oferta isso. Então, irmãos, nós temos que usar a nossa rede. O que a gente tem no nosso meio também, em primeiro lugar. Entendeu? Essa é a oportunidade. O irmão... Fala com o irmão caminhoneiro. Eu sou caminhoneiro. Nasci caminhoneiro a vida toda. Entendeu? Então, assim, eu nunca tinha tempo de reunir. Eu nunca tinha tempo de estar na minha cidade. Sempre viajando. Sempre viajando. Agora chegou a oportunidade. Puxa, eu tanto queria servir o Senhor, mas eu não posso servir o Senhor. Não consigo servir. Rapaz, apareceu a tua oportunidade de servir o Senhor. Um final de semana é você ir lá buscar a carreta, a boca a fé. Entendeu? Agora, pá! Entendeu? Então, a gente começa a abrir o leque para todos os irmãos começarem a servir. Então, certo? Eu estou vendo que nós vamos sair daqui pegando fogo, tá? Ainda estamos no começo, tá? Ainda estamos no começo. Calma, calma, calma. Calma. Deixa eu pegar fogo depois. Espera aí. Tem que pagar os 30 mil. E, se puder, é claro, se puder já planejar um pouco a mais para qualquer gasto necessário para transporte, tá? E eu queria propor o seguinte, a grosso modo, depois cada região, as regiões acertam. Região sul, eu não vou conversar com vocês, já se acertaram. Região sudeste, né? O que nós podemos fazer, por enquanto, para esses 30 mil, nós podemos dividir em 8A, 8B e Minas. Pode ser? Não, está incluído. Coitadinho do irmão mais novo aí. Vamos, né? Tá? E depois... Mendes e Rio, Júnior. Isso. Então, se, vamos dizer, as coisas começaram a... Viu? Se amanhã as reformas começaram a ficar mais pesadas, a gente redistribui melhor. A gente redistribui melhor, tá bom? Ali na região norte, nordeste e Brasília, poderia também, por enquanto, dividir norte, nordeste e Brasília. Pode ser ou não? Pelo menos para esses 30 mil. 10, 10, 10, cada um, não é isso? Tá? E mais alguma coisa que for necessário, comprar pneu, essas coisas, pensar em torno de 15, 50 mil. Então, dá... Pronto. É aí. Pronto. É isso aí. A nossa região norte, nordeste e centro-oeste, o que que acontece? O Cone Norte, ele é... Ele pega a região norte, uma parte da região norte e uma parte do nordeste. Maranhão e Pauí são nordeste. Então, nós vamos ter que fazer essa... Tem comunhão com os irmãos do Ceará e também tem comunhão com os irmãos lá da região da Bahia e do Jobson, do Carlos Silva. Entendeu? Eu creio que... E também tem na região lá de cima, que fazem parte do norte. Então, não vai ficar tão pesado. Já agradecemos o Fredson, né? O Fredson vai mandar a carreta buscar e o cliente vai... Vai dar... Amém. Então, viu, Zé? Como você vai ser o homem que vai reformar, você vai coordenar isso aí para... A questão da... Do levantamento desse recurso, tá? Calma, calma, calma. Tem muita coisa minha. Muita causa. Vamos resolver cada coisa por sua vez. É, pagar para o Ademir e pagar o funcionário, tá? Senão, se não... Senão, Ademir não paga seus funcionários. Eu acho que... Acho que é graça. É graça. Não é... Não é problema. É graça. Tá? Bom. Vamos para a parte importante agora. Claro que ainda tem a reforma, não sabemos quanto vai gastar, e tem a pintura e tem adesivação. Nós vamos adesivar, de acordo com isso aqui, por exemplo, se confirmar isso, se for aprovado. Bom, esse projeto vai voltar a ser como trabalhávamos o projeto Expo Livro, mais a facilidade do Bucafé, incrementando o Bucafé dentro do projeto Expo Livro. E o Expo Livro, nós apresentávamos para os prefeitos, a prefeitura, as prefeituras, da seguinte forma, que é um projeto social, que é um projeto cultural e um projeto espiritual. Nós apresentávamos assim, e nós vamos continuar apresentando dessa forma, o projeto social. Eu acho que nós vamos ter, ou na região onde nós vamos atuar, vamos fazer uma boa programação, eu vou explicar um pouco disso aí, nós precisamos, irmãos, pensar em algum tipo de um projeto social, alguns irmãos da área médica se doam para atender a população carente, ou alguma coisa desse tipo. Nós vamos ter que bolar coisas assim do projeto social e projeto cultural, que é, por exemplo, a Luva Lulu é um projeto cultural, faz parte de um projeto cultural, incentiva a leitura, é um projeto cultural. Nós podemos inventar outros projetos culturais dentro do nosso foco. E o projeto espiritual já é propriamente, os livros, o lado espiritual, o crescimento de vida, e tal, já são, é um projeto espiritual. Então, nós vamos apresentar esse Expo Livro Truck, da mesma forma que apresentávamos o Expo Livro, o projeto Expo Livro. Bom, aí como é que vai funcionar? Nós, o Truck, a carreta, não vai sair do lugar se não houver o plano de voo pronto. Um avião não sai do chão se não tiver um plano de voo feito e aprovado. Então, nosso caminhão, nossa carreta não vai sair do lugar se a gente não tiver uma programação toda feita por seis meses. Vamos fazer por seis meses. Nós vamos avaliar de seis em seis meses. Pode ser? Tá. Então, a ideia é a seguinte. Eu estou falando em várias igrejas já, em Minas Gerais, por exemplo, na semana passada, que nós precisamos fortalecer as igrejas pequenas, com dez pessoas, quinze pessoas, muitos anos, vinte anos, trinta anos, ainda pouca gente. E, às vezes, essas pequenas igrejas estão situadas em cidades grandes, cidades de 100 mil, 200 mil, 300 mil habitantes. E, às vezes, fica travada o seu crescimento de número por algum motivo, motivo de muitos anos estarem juntos, sabe como é aquela coisa? E a fofoca corre ali, e a coisa não consegue andar. Então, talvez precisa de uma oxigenação. Então, nós vamos programar para uma carreta ali. E ali nós temos que, primeiro, uma equipe acertar com a prefeitura. Onde vai estacionar? Nós vamos estacionar por volta de um mês. Não é um trabalho de uma semana, duas semanas, três semanas. Um trabalho de um mês. Para quê? Para fortalecer aquela igreja. Nós vamos transtornar aquela cidade. E as cidades vizinhas. E nós precisamos acertar isso com a prefeitura, fornecimento de água, fornecimento de luz para essa carreta. E, depois, já acertar com a segunda cidade, com a terceira cidade, com a quarta cidade, com a quinta cidade e assim por diante. Precisamos já ter tudo isso já engatilhado, tudo acertado. E nós precisamos de uma equipe. Equipe de trabalho. Nós não tínhamos, no Expo Livro, nós não tínhamos CEAP na época. Não tínhamos co-portores à disposição. E, hoje, graças a Deus, nós temos CEAP. Temos CEAP. Quem sabe não seja o motivo de a gente ressuscitar CEAP em Minas. Está na hora. Porque antes vocês não tinham incentivo, agora tem um incentivo. Não é? E nós vamos trabalhar bem. O nosso CEAP agora tem um objetivo. Tem um alvo específico. Então, nós temos que... Ó, Senhor Jesus. O meu encargo, irmãos, tenho falado em todas as igrejas, nós precisamos formar o Filho Varão. Precisamos amadurecer um grupo, um número de pessoas em cada igreja. Porque, até hoje, tem havido vencedores individuais. Nossos irmãos do passado, muitos grandes homens do passado, os mais recentes, o Otmani, o Widenzy, o Irmão Dong, são todos indivíduos vencedores. Mas está na hora, irmão, de surgir um grupo de vencedores. Vocês são candidatos a esse grupo de vencedores. Que deixem de lado, irmãos, essas picuinhas de disputar quem é maior, quem é menor. Para com isso. De ter inveja um do outro. Contendas, discussão, opiniões. Não é isso? Está na hora da gente se unir. Amém? E amadurecer. Crescer juntos. Com dificuldades, problemas, tudo isso é para crescer. Irmão, está na hora ou não está na hora? Porque a volta do Senhor está às portas. Se a gente continuar não tendo esse grupo de irmãos maduros na igreja, irmão, o Senhor vai esperar até quando? Então, para isso, irmãos, eu penso em trabalhar. O Bucafé Truck vai servir para isso. nós vamos levantar de cidade em cidade igrejas mais expressivas, onde tem 10 pessoas, 15 pessoas. Ainda não dá um corpo necessário para uma vida da igreja mais intensa, mais sólida. Então, por isso, eu penso, em cada cidade grande, de 100 mil, 200 mil, 300 mil habitantes, precisamos ter pelo menos uma vida da igreja de 50 pessoas. como meta, como meta. 50 pessoas dá um corpo, não dá? 10 grupos familiares. Não, 5 grupos familiares, pelo menos, não é isso? Pode ser mais. Mas, assim, isso já dá um corpo. E assim, irmão, nós vamos apressando a formação dos vencedores em cada igreja. Bom, assim, esse ônibus vai parar em uma cidade. Irmãos, nós precisamos de co-portores ou seapistas bem treinados. Nós fomos para a Expo Cristã. No passado, a gente participava de Expo Cristã, a editora participava da Expo Cristã, juntamente com a Estância. Nós tínhamos dificuldade de pessoas que atendiam, nossos irmãos que atendiam ali dentro do nosso estande. E nós ainda éramos meio acanhados, meio polidos demais e não somos agressivos. Irmãos, dessa última vez, nós trabalhamos com a equipe do Douglas. Quem conhece a equipe do Douglas? Pouca gente conhece. Essa equipe, irmão Douglas, é de Osasco, lá do lado de São Paulo. A equipe de co-portores dele, irmãos, é tão agressiva, tão agressiva, que eles vendem 50 a 80 livros cada um por dia. Se for livro de 10 reais. Se for kit, é 30 a... Como é que é? 30 a 50 kits. se for kit. E se for livros variados, entre 30 e 50 livros por pessoa. Por dia. Por dia. Irmãos, eu não sei como isso não está chamando a atenção, não sei, muita gente não sabe disso. E tem muitos co-portores, nossa moda antiga, irmãos, não está conseguindo sustentar. a co-portagem não tira o suficiente para viver. Irmãos, e essa equipe está botando para quebrar. E nós colocamos essa equipe, irmãos, no estande nosso, lá na Expo Cristã. Irmãos, vocês precisam ver o trabalho que eles fizeram. O nosso estande era visitado. As pessoas, eles traziam as pessoas e vendiam os livros e pediam autógrafo. era um negócio impressionante. Então, eu penso que precisa ter uma equipe dessa em cada Bocafé Truck. Não pode ficar todo mundo ali muito educadinho, não sai, não é agressivo. Irmãos, essa equipe sai e traz pessoas. Então, é isso que eu penso precisa agitar a cidade. Então, essa equipe de Douglas, irmãos, é bom vocês convidarem eles para a sua cidade para treinar um pouco os seus comportores, treinar um pouco o seu pessoal. Alguns vão dizer, mas, peraí, quanto eles produzem de grupo familiar? Quanto eles produzem pessoas para a igreja? Irmãos, só de me vender 50, 80 livros por dia, irmãos, eu já não vou nem perguntar outro resultado por enquanto. Deixa semear. Se você põe outra pressão, Rivelino me perguntou, mas eles não trazem ainda pessoas para a vida da igreja? Se você põe outra pressão, acabou de 80 livros por dia para uma pessoa. E essas sementes vão produzir pessoas para a igreja ou não vão produzir? Outros vão trazer. E ainda nesse projeto disponível, eu penso assim, Rivelino, eles podem continuar sendo agressivos, sem outra pressão, mas eles vão sair com folhetos de que vai ter palestra lá no no Bocafé Truck. Eles, não precisam perder tempo deles, eles vão lá e entregam, hoje à noite tem uma palestra, em tal dia vai ter uma palestra, eles entregam um folheto. Isso eles vão trazer as pessoas para o truck. Está bom? nós vamos revirar esse Brasil. Eu estou animado. Eu acho que nós oramos, nós pedimos, o Senhor deu. Agora cabe a nós. Porque nós temos que manter a equipe, dinheiro, treinar a equipe, precisa do SEAP, precisa de co-portores, precisa de dinheiro, e nós vamos, claro que às vezes de vez em quando a prefeitura dá uma facilidade, não é isso? Da hospedagem, da comida, tal, tal, mas isso, mas nós não podemos contar com isso. Nós temos que ter nosso respaldo, nosso caixa para isso. Então, eu queria, primeiramente, deixar um pouco abertos se vocês quiserem compartilhar alguma coisa sobre esse assunto. Bom, nós, eu creio que a resposta da nossa oração e nós, como trabalhadores de última hora, os senhores estão nos entregando mais uma ferramenta tremenda para a gente poder ser mais eficazes no nosso trabalho. A nossa carreta já na feira. Exposição agropecuária, no sul tem muito disso, aqui no centro-oeste também tem, todo lugar tem. isso, mas nunca perder o foco de que nós queremos incrementar a vida da igreja da cidade. Não é para perder foco. Nesse aspecto, por exemplo, a gente tem a festa da uva no Rio Grande do Sul todo ano, e nos últimos dois anos a gente tem participado. Para nós participarmos, nós temos que, eles dão uma área lá, eles mostram a área onde é que é, os food trucks lá, e etc e tal, então a gente está incluído lá naquela área. Para nós construir, cada ano que a gente tem que ir lá construir, fazer a barraca lá, o negócio como tem que ser feito, o molde lá, a gente gasta em torno de 25, 30 mil reais para entrar na feira. Certo? Só que agora acabou esse problema. É só nós encostar o trenzão lá, entendeu? Vamos abafar o resto tudo, o resto tudo vai sumir porque vai ficar pequenininho, entendeu? Nós vamos abafar, os caras vão tudo querer, os curiosos vão tudo querer ver o que é que está acontecendo, vão entrar e vão levar livro. Vão levar livro. Entendeu? Esse é o objetivo nosso. Então, irmãos, isso realmente é fantástico. Então nós temos que fazer isso que o Pedro está falando, nós precisamos fazer um cronograma, não precisamos sentar, não precisamos ver, fazer esse plano de voo, entendeu? Fazer bem certinho para botar o negócio a voar. Certo? E precisamos que todos os irmãos da vida da igreja, não só os co-portores, mas os profissionais liberais, todos os irmãos, aposentados, seja o que for, agora é a hora de todo mundo arregaçar as mangas e ir para a rua, entendeu? Para nós servir o Senhor mesmo. É viver intensamente a vida da igreja, que é exatamente isso daí, entendeu? Nós vamos viver intensamente a vida da igreja, orando, jejuando, alcançando as pessoas, levando, vendendo livro, até você vai se tornar um co-portor também, você vai pegar gosto pela literatura, pelos livros, vai amar mais as pessoas, então vai acontecer algo fantástico, tá bom? Amém. Estou muito contente, irmãos. Amém? O Senhor está restaurando tudo aquilo que já foi útil ao Senhor no passado, e expolívoro, esse princípio do expolívoro, realmente a gente vê que isso é resultado da palavra profética, não é? Tudo isso é por meio do falar do Senhor, o Senhor vai dando sentimento, as coisas vão acontecendo, eu vejo que o Pedro tem insistido muito em contar aquela experiência de não sair sem a presença do Senhor, e depois a promessa de que nós vamos servir ao Senhor na presença do Senhor, mas no descanso, porque parece que a gente tem que buscar, nós não temos que buscar, o Senhor traz as coisas, quando nós temos a presença do Senhor e fazemos tudo no descanso, as coisas acontecem. Amém? Até o CEAP de Minas, aleluia! Amém! Por favor, irmão, por favor, essa palma tem que ser forte, amém? Os irmãos em Minas Gerais sempre foram modelo para todos nós, no Brasil inteiro, sobre comportagem, não é? E esse era uma, eu tinha essa preocupação no meu coração, não é? E tal, mas graças ao Senhor, não é? Hoje o irmão Pedro falou e esperamos, não é, Maurício, começar junto aí os irmãos rapidamente, não é? Aquele lugar ainda está disponível, não? Você está brincando, aquela... Meu Senhor Jesus! Irmãos, tem tudo pronto lá, uma chácara com hospedagem, refeitório, até as camas, né? Aquilo ali, aquilo é projetado para a CEAP, não é? Mas amém, irmãos, eu queria, eu queria então, só dentro do que o Pedro falou, falar o seguinte, que o Senhor, ele está trazendo de volta esse assunto do Expo Livro dentro de um novo, de uma nova, como é que fala assim? É o Next Level, né? Next Level. Novo, olha até eu, estou falando em inglês. Next Level. Level. Next Level. Wow. Irmãos, nós fizemos Expo Livro no passado, era muito complicado. Eu me lembro que eu vivi dois anos e meio com a minha esposa e minhas crianças dentro do ônibus, porque não tinha gente. Então, nós andamos por anos e, de vez em quando, a gente conseguia fazer uma convocação num sábado e domingo e vinha, então, eu me lembro que o máximo que eu consegui trazer, foi fantástico, eu levei numa noite sábado e domingo 145 irmãos para servir no Expo Livro. E quando eles chegaram, tinha serviço para todo mundo. Tinha exposição de livro em frente do supermercado, nas denominações, eu tinha preparado um trabalho nesse sentido aí. Mas agora, irmãos, agora nós temos CEAP. Nós temos co-portores. E outra coisa, eu realmente, eu sempre falei muito sobre a questão de livro e apanhei muito por causa disso, porque parece que a ênfase da gente é só vender livro. Mas, irmãos, se nós não semearmos, quem não semeia não colhe. Nós ainda precisamos semear muito. Então, essa experiência do irmão Douglas, eu quero falar para os irmãos, quero impressionar os irmãos. Porque você fala co-portagem no Brasil, claro, os irmãos lembram do Reinaldo, do nosso amado irmão Reinaldo, lembram de mim e de muitos outros irmãos que estão há muitos anos. Nós começamos nos anos 90. A primeira viagem que eu fiz de Expo Livro foi em 1988, irmãos, num ônibus velho que um irmão da Argentina conseguiu e depois, em cima dessa visão, foi que o irmão Dong, então, falou sobre Expo Livro e aí começamos a viajar. Mas, irmãos, eu senti que, em relação à co-portagem, precisava de um next level também. Precisava de um upgrade. 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 Well. Então, deixa eu contar para os irmãos. Eu quero, porque graças ao Senhor e também, ele, essa equipe que o Senhor levantou, não foi no nosso meio, não foi lá em Minas e não foi em Foz do Iguaçu, que nós somos os mais conhecidos como co-portores. E foi lá em São Paulo. O que que me chamou atenção de que quando o irmão Dong estava no hospital, os irmãos pediram para fazer oferta. Os irmãos pediram para quem quisesse participar dos gastos do hospital, estaria aberto à possibilidade. E esse irmão cuidava do irmão Dong, junto com uma equipe dele. Eles passavam noites e noites com o irmão Dong na casa e no hospital, fazendo revezamento. e ele, quando leu isso, há um ano e pouco atrás, ele ficou muito tocado. E decidiu, então, eles não tinham dinheiro, mas eles queriam ofertar. Eu achei incrível que eles, já estão fazendo um trabalho excelente, cuidando do irmão Dong, mas eles, igual, queriam ofertar. E eles pediram, conversaram com o André e pediram se podiam ir para Foz do Iguaçu, porque eles queriam fazer co-portagem lá. Foram para Foz do Iguaçu, pediram 10 mil reais de livro para a cooperativa, vender os 10 mil de livros em uma semana. Escute, irmãos, prestem atenção. Venderam em uma semana. Está todo mundo olhando ali, não está olhando aqui, viu? Só para você saber. Presta atenção, irmãos. Eu sei, mas prestem atenção, porque nós, nós estamos diante de uma situação que é muito fácil nós não aproveitarmos. Eu falei isso na nossa reunião de cooperativa, o homem tem um problema grave, que é o orgulho. O que é o orgulho? É ver alguém ter sucesso e não ter coragem de se humilhar e falar, eu preciso de você. O que aconteceu? Eu, quando vi isso, irmãos, eles, em uma semana, venderam os 10 mil, depositaram 5 mil de oferta por Mundong e pagaram 5 mil para a cooperativa e foram embora. Eu falei, Senhor, que coração é esse? Eu achei, eu não sei, aí eu percebi, eu não tinha ofertado por Mundong. Não é 5 mil, não tinha ofertado nem 100. Eu falei, Senhor Jesus, como é que é isso? E que coração que é esse? Tem alguma coisa aqui? Alguma coisa tem de diferente nesse rapaz. E eu descobri que eles estavam fazendo isso há algum tempinho já. Isso eu estou falando coisa de um ano e meio. aí, claro, o Rivelino também descobriu, nós conversamos e começamos a pedir ajuda para ele. Ó, aí o André ficava bravo, eles não podem sair não, mas nós estamos precisando de ajuda, porque nós não conseguimos fazer o que eles fazem. Fomos junto com eles, eu tentei correr atrás deles em Sumaré, dos meninos, que eram os meninos magrinhos, só o Douglas que é mais gordo, mas os outros meninos são todos magrinhos. E eles vão assim atrás das pessoas, blá blá blá, e umas coisas, meio estranhas, chega assim para a pessoa andando, ah, caiu, a pessoa olha e fala, caiu a graça, chegou a graça para você. E mostra o livro, entendeu? Umas coisas assim, de primeira mão você fica, que coisa estranha, né? Mas, irmão, mas, irmão, o negócio funciona, tá? E a graça vai com a pessoa para a casa dela. É isso que faz a diferença, irmãos. É isso que faz a diferença. Outra coisa, me perdoa usar esse exemplo um pouco antigo, antes de terminar sobre o Douglas. Eu uma vez fui repreendido por uma igreja, não vou falar o nome, eles me chamaram em 1992. Irmão Amir, você só pensa em vender livro, nós queremos ter uma comunhão com você. Cadê as igrejas que você gerou em dois anos? Eu falei, eu não tenho nenhuma ainda. Agora, vocês que estão preocupados em gerar igreja, quantas igrejas geraram até agora aqui em volta? Ah, nenhuma também. Então, vamos continuar trabalhando cada um, né? Na sua área, que eu vou semear. Irmãos, nessa época, o estado do Paraná tinha quatro a cinco cidades com igreja. Hoje tem mais de cem igrejas. Irmão, tem mais de cem igrejas. Fruto de literatura. Tem igreja que eu fui num lugar lá, numa livraria, que só tinha revistas mundanas. Eu falei para a mulher, só tem que ter livro cristão aqui. Não, aqui ninguém vai comprar livro. Eu falei, vai, está aqui, eu vendi isso aqui para o pastor ontem à noite. Sério? Sério? Aí eu quero então. Aí comprou. Não vendeu quase nada, tá? Mas leu e veio para a igreja. Ela e toda a família dela. Então, irmãos, não deixe Satanás atrapalhar a sua cabeça de que, aí agora, cadê os resultados? Meu filho, vai trabalhar primeiro. Ninguém vai na roça lá olhar quanto que apareceu de milho, porque se ele não plantou nada. Ô, cadê o milho? Ah, o senhor não plantou dessa vez. Ah, mas eu queria, queria ver igual. É, mas não tem jeito, irmãos. Então, por favor, não deixe essa coisa, porque senão vai atrapalhar esses irmãos e essa vertente da coportagem, tá? Bom, aí pedi uma ajuda para ele, ele foi várias vezes, o Douglas, e a última foi agora. Porque nós também estamos já com uma equipe de 12 a 14 irmãos fazendo a mesma coisa. E lá vocês quantos, Riva? Sete pessoas fazendo, já, quase nesse mesmo padrão de 30 a 50 livros por dia. Já está. Eu falo quase todo mundo, né? Bom, só um relatório, vou passar um relatório agora para você. Eles foram para lá pedir ajuda, tá? 20 dias. Na verdade, acabaram ficando menos, 14 dias. A equipe dele, que são 5 pessoas e mais 12 nossas. Sabe quanto que vendeu? 9 mil. 9 mil reais. Não é 9 mil reais, não, irmão. vendeu 9 mil e 28 livros. Eu estou falando dos livros de Jesus, irmãos, tá? É o livro da igreja. Na mão das pessoas. 9 mil e 28. Você sabe quanto que eu vi isso? Eu estou nessa história, não é, Maurício? Hein, Maurício? Nós estamos quantos anos nessa história de comportagem? Eu comecei em 90. Março de 90, eu comecei a trabalhar com livro. Na rua. Eu nunca vi isso, irmãos. E eu fiz excelente trabalho de venda de livros. Você fala em comportagem, todo mundo lembra de mim. Mas eu estou no chinelo desses meninos. Amém, irmãos? Vamos pedir ajuda para eles. Irmão, como é que é esse negócio? Vamos nos humilhar? Porque nós vamos precisar para fazer esse trabalho. Com o Bucafé Truck, Bucafé Van, Bucafé Trailer, Bucafé Bike. Não é? Então, algumas coisas estão acontecendo no nosso meio. Como o Pedro falou, e pouca gente está sabendo. Ele já foi, nesse um ano e meio, nos ajudar quatro vezes. Lá. Pedimos para ele ir. E lá no Rivelino, o Rivelino é muito malandro, espertão. Como ele é dentista, ele é esposa, eles falam assim, olha, teu dente não está bom, deixa eu ver. Nossa, vai ter que fazer um negócio aqui, né? Aí convida os meninos. É serviço de dois dias, né? Quantos dias precisa? Ah, uns dez dias para tratar esse dente teu aí. É igual aqueles tratamentos de aparelho, né? Poderia resolver em 15 dias, os caras ficam cinco anos com aquele aparelho, né? Desculpa aí quem está usando. Entendeu? É. Não, a Ana é pura, o problema está aqui. Amém, irmãos? Senhor Jesus! Senhor Jesus! Vamos avançar, irmãos? Vamos aprender uns com os outros. Por exemplo, Avança Jovem. Avança Jovem começou aqui, no Maranhão, né? Lá no Maranhão. Rapaz, agora está brotando Avança Jovem em todo lugar. O Rivelino gastou tempo conversando com os meninos, incomodando, perguntando, não sei o quê, participando aqui. Agora, o Coneçu todo está fazendo Avança Jovem. E nós temos uma viagem agora de jovens, são mais de 200 jovens viajando, fazendo uma, nós chamamos de Mission Tripa. É, Mission Tripa por causa dos Planck e Nome de Cristo, né? 200 jovens entrando no Paraguai para fazer a expansão, irmãos. Amém? Por quê? Porque nós aprendemos com os irmãos lá. Então, por favor, irmãos, todos os co-portores, todos os CEAPs, todos nós que trabalhamos com o livro, vamos pedir socorro para esse grupo de irmãos que está avançando e estão à nossa frente, tá? E viva o CEAP em Minas! Volta, volta, irmão, volta a imagem do Café Truck. Não, o que os irmãos falaram, tem muito além, irmão, né? Você começa a olhar para o projeto, tem muita coisa para você avançar. Não é simplesmente uma carreta transformada. Isso aqui a gente vai começar a perceber. Acho que todos nós lembramos com saudade o Expo Livro. Quem não participou, né? O Jonas participou da confecção da reestruturação. Ele mostrou foto aqui. Tinha barba preta ainda, né? E quem não dormiu, né? No Expo Livro. Nós tivemos essa oportunidade, né? Os anos... O início dos anos 90, mas nós estamos já com... Beleza. Rapaz! Tá. Agora volta para o... Maravilha. E o Pedro falou... Podemos voltar lá para o truck? Acabou? Não tem mais? Pedro falou que nós temos uma outra situação hoje, irmãos. Nós vamos... Com esse trabalho, quando os irmãos começaram a compartilhar conosco, a primeira situação era que hoje a nossa fundação está perfeita. Sempre. numa construção, se a base está correta, vai vir coisa boa por cima. Se a base está frágil, não tem como ter uma boa construção em cima. E tudo que fizer em cima vai ter problema. Então, hoje nós tomamos o exemplo do Expo Livro. Nós fizemos. Todas as regiões avançamos e fomos até a nossa capacidade onde Deus deu um tempo para nós. Hoje, a fundação está correta. E hoje nós vamos avançar. Está certo? E ele falou... Graças a Deus. E ele falou que o nosso projeto, isso aqui a gente tem que transmitir para os irmãos, nosso projeto, através dessa carreta, o Bocafé Truck, é que em cada cidade, cidades importantes, se começar em cada região. Eu estava pensando já, São Paulo, Minas, quantas cidades grandes, assim, acima de 100 mil habitantes, e que o número de irmãos não passa de 10. E não... E não arranca, não é verdade? Então, esse projeto, ele falou, nós temos que... Qual é a meta? A meta, nós não vamos esquecer nunca, a meta é que, cada vez que esse... a nossa carreta a passar, a igreja precisa ser consolidada. Nossa meta, nós vamos ter que, em cada cidade desse, vamos trabalhar a cidade, nosso caso, nossa realidade. Cidade 100 mil habitantes, cidade 50 mil habitantes, tem que ter uma igreja, no mínimo, 50 pessoas vivendo a vida da igreja. Então, é para isso que nós estamos vendo hoje. Então, nós vamos nos dedicar. Ainda que eu estava conversando com os irmãos, talvez eles vão explicar para nós, e muita luz, Deus vai nos dar, mas o primeiro passo, nós estamos tomando, comprar, cadê o Ademir, saiu, está tranquilo, então, comprar, pagar a carreta, mas ele estava falando, o projeto vai ser projeto do Instituto Vida para Todos. Então, vamos pensar, dentro do projeto Vida para Todos, o que foi bom nos anos 90, nós vamos aperfeiçoar. E o que foi bom nos anos 90, 2018, nós temos muito mais, muito mais, como diz o Esdras, muito mais. Nós temos a mídia à nossa disposição, está certo? Imagina um projeto ali, você divulgando as mensagens, hoje nós vamos ter uma palavra, talvez você não vá conseguir estar o Pedro, o Esdras, em todo o Bucafetroque, mas as mensagens vão estar à minha disposição. Certo? Então, não vai ser só o momento do contato externo, mas palestras internas, vídeos internos, divulgação de um trabalho, um trabalho, imagina um trabalho social, a comunidade participando, trazendo as pessoas junto conosco, trabalho com crianças, trabalho infantil, estímulo à leitura. Você já imaginou se a gente vai lá ajudar as crianças na periferia, nos bairros, nas comunidades, até estou pensando alguma coisa de área social. Olha, a prefeitura, nós vamos, do Total das Endas, nós temos uma doação para alguma instituição, 10%, para uma instituição social aqui na cidade, que a prefeitura possa indicar com tudo isso, irmão, nós vamos estar sendo bem vistos pela população da cidade. E alguns dias até shows na rua 288. É! Eu estava conversando com o Ademir como abrir, ele falou que já teve ideia, como abrir uma parte da carreta uma parte dela para ter um show em uma praça pública, por exemplo. Você faz um evento em uma praça pública, de lá. Então, irmãos, não vamos pensar que é... A gente ama o Expo Livro, ama o que aconteceu nos anos 90, mas hoje nós estamos em 2018. 2018 tem muito mais. então a gente vai entrar os cooperadores da nossa região perceber que nós estamos um avançando, avançando, progredindo. E isso é uma referência para toda a terra. Vamos ver verdade. A entrada da carreta para a cidade é muito importante promover bem. Tem que causar um impacto na cidade. Tem que entrar, tem que arrumar batedores, fazer um monte de bandeiras, entrar em grande estilo. Isso. Bom... E, assim, nesse termo, o Café Truck, isso é uma referência do mundo inteiro do que nós estamos fazendo em benefício das pessoas. E nós acreditamos, como nós oramos, o país está mudando. A abertura para trabalho espiritual, social, cultural e espiritual vai estar cada vez mais aberto a partir do ano que vem. Então, nós vamos encorajar um ao outro, senão vai pensar ah, mas já fizemos, não deu certo. Nós estamos num outro nível, numa outra situação, né? Graças a Deus por essa oportunidade, né? Vocês estão aqui de primeira mão, estão recebendo de primeira mão. Tem mais? Claro. Sabe, é um benefício que nós vamos trazer e isso também vai renovar as nossas igrejas, né? Né, irmãos? Aleluia, né? Vamos renovar as nossas igrejas? Vamos renovar com o encargo do livro vai estar mais perto, a palavra revelada vai estar mais perto e você e eu vamos participar. Tá bem? Aleluia. Irmãos, é... A nossa experiência com respeito ao Expo Livro, só para os irmãos terem uma... para ver como que nós podemos ainda avançar muito, né? Quando o Expo Livro foi levantado e um Expo Livro era da região 6, em todas as cidades, todas elas, onde o Expo Livro foi, hoje tem a vida da igreja. Amém! E mesmo as que não nos aceitaram, né? Tem uma cidade, por exemplo, Caratinga, que naquela época oposição muito forte. Então, toda a liderança reuniu e falou para que os membros não fossem até o Expo Livro. Então, nós não tínhamos condições de ficar ali, fomos embora. em Timóteo, isso aí, quiseram queimar o ônibus. Em Caratinga, quando o ônibus saiu, deu uma praga de carrapata em toda a cidade. Sério? Então, o... Só que hoje, irmão, nós estamos falando falar profético, não é isso? igrejas envolvidas. Naquela época, não tinha ceapistas, hoje tem ceapistas para servir no Expo Livro. Naquela época, não tinha co-portores, hoje tem co-portor para servir no Expo Livro. Naquela época, não tinha nem irmão responsável, líder de igreja com visão sobre literatura. Hoje, todos os irmãos e lideranças estão envolvidos com a literatura. Então, nós temos tudo a nosso favor. Os trabalhadores dão décima hora, né? Então, esse encargo, irmãos, tem que ser algo que precisa, né? Vai brotar naqueles que já participaram, vai incendiar aqueles que nunca tiveram oportunidade de estar servindo ali no Expo Livro. Temos hoje muitos irmãos e irmãs liberadas para poder servir. Não só liberadas, mas quantos já foram aperfeiçoados? ou no serviço da igreja ou mesmo no CEAP. Então, nós temos tudo a nosso favor. Então, esse sentimento, né? É um sentimento forte. e nós não podemos em momento algum, irmãos, a partir de então, né? De levar a igreja a orar forte. Ali em Belo Horizonte, nós já colocamos, tem um mês e meio, orar pelo encargo do, no caso, Expovan, né? E Expo Livro. é um dos encargos de oração da igreja em Belo Horizonte, porque quando tem o falar profético, nós precisamos dizer sim, amém, colocar a mão no arado, não olhar para trás. Hoje tem uma expectativa muito grande com respeito ao Brasil, não é isso? Amém. Tem uma expectativa muito grande. Só que Deus não nos chamou para poder cuidar de questões sociais, não nos chamou para cuidar de questões econômicas, não nos chamou para cuidar de questões políticas. Agora, um item Deus nos chamou é para cuidar das questões espirituais da nossa cidade. Então, nós temos que crer que na questão espiritual a igreja tem que exercer essa função dela, porque senão não vai resolver o político, não vai resolver o econômico nem o social. Aí Deus agora está nos dando essa grande oposição oportunidade de retomar o encargo do Expo Livro, Expo Van, Expo Bike, isso é bom demais, irmãos. Expo Vans, Bus, Bus, aí já está pensando um ônibus de novo, não é? Mas é isso aí, tão louvado seja o Senhor, não é? Creio que toda essa cooperação, irmãos, vai ser tudo concorrendo a nosso favor, nós conseguiremos avançar muito em gerar essas igrejas que o Pedro falou, igrejas com 10 irmãos, passar para 50 irmãos no mínimo, uma cidade com 100 mil habitantes, quantas coisas podemos fazer? Ó Senhor Jesus! Dessa vez eu passei em Londres conversando aqui na BBC, passou aqui, passou aquela imagem do nosso presidente orando antes de começar, então ficou uma evidência que muito tempo só havia coisas negativas, então uma evidência que esse país é um país cristão, então você conversava agora com os pastores ingleses, eles vieram essa reportagem e estão reconhecendo de fato essa mudança do que vai acontecer no Brasil, então, aleluia pela nossa chance de agora entrar em todo lugar, né? Aleluia! Só um outro testemunho, irmãos, naquela época não se falava muito em comportagem, tinha experiência do AMI em 90, né? Depois do Reinaldo, aí quando o Expo Livro, porque era algo parado numa praça, e nós ficávamos ali esperando as pessoas irem até a praça, aí os irmãos ficavam desanimados, vão embora porque não está vendendo, aí ganhou-se sentimento, por que nós precisamos esperar as pessoas virem até o ônibus? Vamos pegar as nossas bolsas, pegar as nossas mochilas e ir até onde eles estão, vão para os bairros, fazer comportagem, aí voltava no final do dia com a sacola vazia, e naquela época uma oposição forte, irmãos, hoje nós não temos praticamente oposição nenhuma, quando você falar para um pastor que vai ter um Expo Livro na cidade dele, o benefício é isso aí, muitas irmãs hoje, se os irmãos da igreja não estiverem disponíveis, muitas irmãs que não reúnem conosco, vão querer servir ali e dar apoio em muitas questões. Amém. Aleluia. Eu acho que o sentimento dos irmãos, eu não sei se todos sentem o, eu vou chamar assim, privilégio de estar participando desse momento aqui. Aleluia. É um projeto dessa magnitude, um projeto dessa magnitude sendo lançado e nós de primeira mão estarmos participando, sendo chamados para participar. os irmãos, nós ouvimos do Admir, o irmão, o motorista de caminhão, se prontificando a ir buscar a carreta lá em Jabuticabal, trazer para isso, porque a oportunidade de servir. Esses dias atrás, irmãos, teve um irmãozinho lá em Sumaré que nós tivemos que pedir para ele, ele aprontou lá, nós tivemos que pedir para ele se afastar do serviço da igreja temporariamente para não causar algum dissabor entre os jovens, algumas coisas assim. E a semana retrasada, esse irmãozinho veio chorando conversar comigo e falar, irmão, eu preciso voltar a servir. Irmãos, não tinha como falar para ele, não, você não pode. Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Fala, irmão, eu fui de uma determinada denominação, nós não tínhamos a oportunidade de servir. Era para poucos. Nós éramos relegados a chegar no banco e do banco para fora, do fora para o banco, não tinha a oportunidade. E nós estamos diante de uma situação, irmãos, de um ministério inclusivo, que está aberto para todos. Olha que o Amir falou, aonde, eu não sei como o Amir conseguiu essa mágica, mas colocar 140 irmãos trabalhando num projeto. Então, assim, é uma coisa fantástica o que abre. E sempre assim, irmãos, uma igreja, se nós ficarmos sem uma novidade, graças a Deus, o Pedro e o Esos tiveram uma lição muito grande com o Irmão Dong, que era um visionário e chegava lá na frente e queria, e colocava sobre nós alguns encargos, um exemplo vivo é esse auditório aqui. imagina, irmãos, o Irmão Dong chegou no Pedro, olha, lá em Cacenhal nós vamos ter uma conferência dia 14, 15 de novembro e não tem auditório, preciso fazer auditório. Lá vai o Pedro correndo e foi feita a conferência, foi anunciado em setembro na conferência e em novembro estava acontecendo. nós recebemos esse tipo de educação, esse tipo de alguém que foi a nossa e nos educou dessa maneira. Então, irmãos, é impossível a gente não se empolgar com um projeto desse. É a gente ficar, não se sentir privilegiado. No caso, irmãos, a segunda casa, a glória deve ser muito maior do que a primeira. Alguns que estão aqui participaram da primeira. os irmãos estavam tirando, gozando, porque tem uma foto que eu ainda tinha barba preta nessa época. É, faz algum tempinho. Mas, que glória, irmãos. Tem uma foto minha com o irmão Dong? Vamos melhorar a foto. Deixa eu ir um pouquinho. Dá para brilhar. Opa, não é que melhorou mesmo? Olha lá, eu estou com barba preta ainda. Mas, irmão, não é? Já pensou daqui a 30 anos, você vendo essa foto desse grupo de irmãos? Eu estava lá. Essa foto tem 20, 26, 26 anos. 90, 28 anos. Não é gostoso, irmãos? Fazer parte da história. Isso é para queimar. Nós estávamos numa reunião esses dias lá na estância de um determinado irmão que abandonou a nossa reunião e a gente queria fazer uma determinada carta, pá, pá, pá. Levantou um irmão lá e falou, irmãos, ele abriu mão de estar nesse grupo aqui. É uma honra estar aqui. Irmãos, é uma honra estar aqui hoje. É uma honra participar da primeira reunião para tratar desse projeto. eu creio que, eu não tenho dúvida, irmãos, quantas igrejas, aqui em Castanhal é um fruto, né? Nós tínhamos lá na nossa cidade, Hortolândia, não é, é uma cidade que não ia, não ia, não ia, o Expo Livro foi lá, hoje é uma igreja, irmãos, com quase 100 irmãos, uma igreja ativa, prega evangelho, hoje, exatamente hoje, estão fazendo acampamento lá na estância familiar, eles envolvem, tem uns irmãos fortes, atuantes na igreja, fruto do Expo Livro. E assim, lá da nossa região, o que foi de igrejas que foram levantadas? E naquela época, como o Maurício e o Amir falaram, nós não tínhamos o equipamento que nós temos hoje. Nós não tínhamos o CEAP, não tinha co-portor, aí ainda tínhamos uma oposição muito grande de pessoas que realmente, exemplo, de queimar onda, de mandar para fora, essas coisas assim. Hoje, graças a Deus, a sociedade evangélica nos vê com outros olhos. E como os irmãos falaram, se nós abrirmos para eles, irmãos, eles vão querer servir. Mas, essa chance é dada para nós primeiro. Para os da casa. A primazia é nossa. eu acho que esse encargo tem que, nós temos que sair daqui queimando. O dinheiro não pode ser problema. O senhor já providenciou na realidade. A gente já só quer analisar onde ele está. Eu gostaria muito, graças a Deus, um dos outros vai lá para a estância. Eu vou querer, não adianta, viu, Pedro Esas? É eu que vou querer trabalhar nele. Não me tira essa, não. é, 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 por quê? Que o senhor dê para nós sabedoria e graça. E cada vez mais, irmãos, não é à toa que nós vemos a confirmação desse ministério. Eu agradeço o senhor por estar aqui hoje e por participar de mais uma, de mais uma frente de obra. Eu acho que cada um de nós queima-nos por dentro, né? Aleluia. Eu só quero pedir licença para o Pedro, só para contar duas histórias sobre pedir licença em prefeitura, né? Para expolivro. Eu me lembro que tinha um irmão, ele é do exército, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas ele é muito, uma pessoa muito introvertida, muito... Hã? Muito... É, esse aqui foi o primeiro carro. É, ofertado 500 dólares pelo irmão Alencar, de Brasília, porque ele esteve com o irmão Dong lá e viu eu e minha esposa empurrando o carrinho de nenê. A minha esposa amarrava a nossa filha nas costas, nós enchimos o carrinho de criança, que era grande na época, né? Cheio de livro, expositor em cima e saímos pela cidade. Aí quando ele viu a gente fazendo esse trabalho, ele ofertou esse carro e foi aí que eu comecei a engordar. Bom. Mas essa é outra história. Então ele tinha, ele é muito tímido, chegou lá na prefeitura e falou para o prefeito, tentou falar lá e entregaram ele para um japonês lá da área de estacionamento e tal e falaram para ele que não queremos não, e eu estava indo para lá. Aí eu falei, não, não é possível, mas você carteirou ele pelo menos, falou quem era você e tal. Eu sabia que não, porque ele era muito, eu falei, nós vamos lá de novo. Ele falou, não, não faz isso não, irmão. Ele falou, vamos lá, vai você, eu quero falar com esse japonês. Aí fomos lá e tal e demorou uns 40 minutos. Aí chegou ela e falou, o que foi? Eu falei, não, eu só queria avisar o senhor, como é que é o nome do senhor? Nakamoto, não é? Eu só queria avisar. Quero lhe avisar que o senhor é a primeira pessoa nesse país que rejeita um projeto social, cultural para essa cidade aqui e amanhã eu prometo para o senhor que o senhor estará na Rede Globo, no SBT e na Bandeirantes. O cara ficou com vontade de me bater, não falou nada, saiu assim, bateu a porta. Aí o irmão falou, vamos embora. Eu falei, não, não vamos embora não, o que é isso? Ficamos lá, ficamos sentados, mais 40 minutos de... Aí apareceu uma mulher lá com papel, autorização assinada. em frente ao melhor ponto da cidade, em frente ao Bradesco. Amém, irmãos? Amém! Então, essa aqui é uma... A outra, uma abordagem que a gente fazia, só relembrar os velhos tempos, então, chegava para o prefeito, normalmente os caras falavam assim, rapaz, projeto, nós estamos sem dinheiro, está tudo sem dinheiro. Fica tranquilo, esse projeto aqui, o custo dele é em torno de 200 mil reais. Mas, para ficar calmo, senhor prefeito, porque é o seguinte, nós somos um grupo de pessoas muito interessados em ajudar a sociedade, então, nós jamais vamos propor para o senhor pagar esses 200 mil. O que a gente só precisa é que o senhor dê hospedagem para nós em um hotel e a refeição durante o projeto. E depois, quando a gente foi embora, o senhor enche o tanque do ônibus e a gente vai embora. Aí ele falou, verdade? Eu falei, claro. Porque eu já tinha falado que era 200 mil, ele deve ter feito a coisa, ele falou, isso aqui vai ficar 5 mil reais, fechado. Comíamos todos os dias em uma churrascaria e dormíamos no hotel, não é, Nildes? Minha esposa estava junto e, bom, era só isso. Aleluia. Eu não sou dessa, vamos dizer assim, vivendo dentro de um expolivro, né? É. Mas eu quero dar um testemunho para os irmãos que a igreja em Castanhal ela é fruto ela é fruto desse projeto. Amém! Em 97, o expolivro esteve aqui e nesse expolivro estava a irmã Beni, o irmão Nonato, né? Quem? Raimundo? Não sei quem é. Esse é algum grupo de irmãos, né? E o Juca, os irmãos conhecem o Juca, ele participava de uma congregação chamada Shalom. E essa congregação era uma vertente do discipulado, uma turma muito, vamos dizer assim, muito bruta, né? Assim. E ele foi e viu um livro lá chamado Caráter do Homem de Deus. Venderam esse livro para ele. E foi aí que começou o testemunho da Igreja em Castanhal. Através do nosso amado irmão Juca. A irmã Meira acabou de sair daqui, eu ia pedir para levantar, para levantar para vocês conhecerem. E seis meses depois, né? Que o Juca havia ganho do Senhor, né? E da vida da igreja através do expolivro, ele me achou, né? Louvado seja o Senhor. Então, eu sou quem é o culpado Deus está aqui, é o expolivro. Louvado seja o Senhor. Esses mineirinhos me amam, viu? Então, queremos falar assim, sabe, irmãos? Eu acho que isso aí, aqui eu posso, eu posso falar no nome, no nome da, da nossa região aqui, o irmão Zé está aqui, o irmão Edilando está aqui, o irmão Cleber ainda não chegou, mas está chegando, e os demais cooperadores da região, queremos dizer para o irmão Pedro, para o irmão Esdras, e os demais cooperadores, que esse projeto nós vamos abraçar, não só com nossos braços, com as pernas, com o nosso corpo, e com nossa alma. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, e seremos muito abençoados. Amém? Amém? Eu só tenho uma dúvida ali, que o Admir falou, ele falou em estartar, falou em start, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Vamos estartar esse projeto, alguém entendeu o que é isso? Vamos dar um start. Essa mania de usar palavras inglesas, vamos dar início, vamos começar, vamos iniciar. É o Brasil, nós temos que amar o nosso Brasil, amar a nossa língua, manter a nossa língua intacta, sem contaminação do inglês. nós temos que ter a nossa identidade. Ó, irmãos, vamos começar esse projeto, o timing está correto, vamos fazer o budget, o budget do nosso projeto. A pessoa fica falando essas coisas aí. não, isso aqui em São Paulo fala direto. A minha cunhada, cada quatro palavras, uma é inglês. Cross talk. Next level. não, eu expliquei, eu disse, próximo nível, a palavra internacional é next level, que significa próximo nível. Mas tem que explicar. mas, de qualquer maneira, irmãos, o timing está correto para o projeto. E nós vamos conseguir cumprir o nosso budget. E nós vamos para o próximo nível. Vamos para o próximo, vamos para o next level. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ó, o céu é o limite. Nós, que vivemos no Espírito, no livro de Romanos, capítulo 6, fala que nós nos unimos a Cristo, em sua morte e ressurreição, através do nosso batismo. para que nós, uma vez que saímos das águas, andemos em novidade de vida. E também, no mesmo livro de Romanos, fala que nós hoje servimos o nosso Senhor, o nosso Deus, não na caducidade da letra, não na velhice da letra, no ranço da letra, na tradição, nas coisas velhas, nos hábitos, naquelas coisas do passado. Mas nós servimos, uma coisa é andar em novidade de vida. Mas quando fala de servir, daí me lembro do irmão Dong, é servir em novidade de espírito. O espírito é sempre novo. Já tivemos para o livro no passado? Tivemos. mas agora é algo totalmente novo. Totalmente novo. No tempo do expulivro, foi válido. Era aquilo que o Brasil precisava. E a prova é que tantas igrejas foram levantadas. Castanhal. O irmão aqui, o Antônio, Boaventura. um dos ícones aqui. E o Marcelo, cadê o Marcelo Boaventura? Então, foram ganhados através do quê? O que? 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 irmãos, hoje nós temos o Instituto. Esses trailers, vans, carretas, bicicletas, bike. vão sair debaixo do guarda-chuva do Instituto Vida para Todos. Inclusive, na Expo Cristã, dessa vez, só estava lá a editora e a instância Árvore da Vida. Mas, ao ver a repercussão que teve a nossa participação na Expo Cristã e a reação dos pastores e a manifestação por parte deles da importância que nós temos para eles. Então, Pedro, tomou a decisão e eu sou um com ele de que na próxima Expo Cristã, 2019, nós vamos ter um stand à altura do padrão do Instituto. Vai sair mais caro, mas nós vamos ter um espaço maior e vamos fazer um negócio top, 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 top. nem todo mundo é perfeito. E ali vai ter todas as ramificações do Instituto. Vai ter editora, instância, Árvore da Vida, vai ter o 288, vai ter o jornal Árvore da Vida, tudo, 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 o Bucafé, Comportores, Expo Livro, tudo, e esse, e o CEAP, isso, eu gostei demais, parece que estava aquelas entrevistas depois dos jogos de futebol, aquele negócio, aquele, como é que chama? Aquela grade atrás, com todas aquelas coisas, vai ficar muito bonito, fica muito, com toda, Curitiba fizeram, Curitiba, atrás dos irmãos ali, e com todas as ramificações, os braços do Instituto Vida para Todos. E vou dizer uma coisa, irmãos, pode ter coisas sazonais, se for em outubro, vamos dar palestras sobre outubro rosa, se for em novembro, vamos ter novembro azul, certos eventos, palestras de escatologia, palestras para casais, palestras para pais, tudo de cunho social, não é verdade? Palestras de cunho médico, orientações para os jovens, adolescentes, orientações sobre dependência química, e durante o dia, como o Pedro falou, equipes médicas, de voluntários, para medir pressão, dar orientações médicas, até alguns dentistas, lugares onde não tem assistência dentária, algumas orientações ali, e também uma pequena assistência, isso aqui vai ter um cunho social tremendo. gratuito por 30 dias para mim. É, então. Nós temos que ser, irmãos, a equipe da carreta, do novo projeto de polígula, tem que ser também uma equipe prudente. Entendeu? Prudente. Dente. É, isso mesmo. Então, realmente, irmãos, eu estou muito empolgado! Ó, Senhor Jesus. E a parte financeira, o Senhor vai suprir. Vai suprir, né? Hein? Vai suprir. Sempre suprir, vai suprir. Como falamos ontem, os sócios do evangelho vão entrar, nós vamos para o próximo nível, as ofertas, e o Senhor vai abençoar todas as igrejas. Vai abençoar todas as lideranças. Agora vamos coordenar aqui, né, para enviar mais rápido essa orientação, notícia para todos os cooperadores, né, então, para que todos nós possamos nos engajar nesse projeto. Vestir a camisa, nos envolver. Louvado, Senhor, Senhor. Estou muito feliz de estar aqui participando desse momento histórico. Louvado seja o Senhor. Realmente, e com essa visão aqui no fundo, aqui, rapaz, está bom demais. Muito bonito. Vou tirar uma foto, inclusive, desculpe, com licença. Eu não peguei a foto aqui, mas aqui vou tirar. Olha só que coisa linda. Muito bom. Obrigado, irmãos. Amém. Só quero explicar que esse truck foi adotado é porque virou já um termo usual, pelo menos em São Paulo, food truck. Aqueles caminhões, aqueles caminhões, aqueles trailers, que em São Paulo agora tem vários e vários pontos. Então, já virou uma coisa usual. Mas, por causa disso, eu também sou meio contra de ficar usando essas coisas. Mas, por não ter nenhum termo mais adequado e curto, e que já é um termo usual entre nós, digo, entre os brasileiros, adotamos. E a van também é uma coisa que está no nosso dia a dia. Vamos pegar a van, pegar tal. Então, é mais por causa disso. Só uma pequena explicação. Então, que está no nosso dia a dia, que está no nosso dia a dia. Obrigado.